Like e se inscreve, meu povo. Vamos embora, mano. Mano, primeiramente, queria deixar aqui, claro, que saiu uma música do Taka. Só que eu tô com a menor vontade de gravar ela, tá ligado? Eu olhei lá, vamos ver que música que lançou na minha abinha de inscrições, né, mano? Daí tem lá umas músicas lá e, tipo, essa aqui eu não quero ouvir, essa aqui eu não quero ouvir. Daí, tipo, uuuh. Daí eu bati o olho, assim, não é interessante. Nova Daene, um Sans diferente. Provavelmente eu não vou entender porra nenhuma, porque, né, Eu não joguei nenhum jogo padrão e isso aqui, pelo que eu sei, é, tipo, um AU, tá ligado? Um universo alternativo. Menor ideia, mano. Eu acho que esse específico já apareceu num rap do VMZ antigo, que ele fez rap de 3 Sans. E aí eu acho que ele brota lá. Não lembro porra nenhuma. Não vou entender nadinha, tá ligado? Mas simbora, a música sendo boa, por mim tá valendo, mano. Simbora. Obrigado por lembrar, mano. Obrigado. Tem até animação, mano. Caralho. Por algum motivo, os caras se empenham muito em criar AU de Undertale, mano. Que catapimbas. É o jogo com mais AU que eu já vi, velho. What the fuck? Esse cara é o... Esqueci o nome dele, mas no passado me interessava muito por ele. É o W de Gaster, né? Acho que é. Acho, acho. Arambolas? Sonhos que se perderam na noite fria. É, é. Eu tenho 80% de certeza do que é. Eu não sei saber o que escondia. Escrevia a minha vida. E eu escuto suas palavras tão achinhas, mas pode não existir. Não cabe a nós decidir. Tem um preço e não cabe a ti. Nossa! Ronda. Agora acaba com o plan de somente. Uma caneta em minhas mãos. Por que parece que foi tudo em vão? Minha paz, eu sou bem-me. Se hoje eu tenho um sangue em minha mão. Tô calma pra correr pelo seu perdão. Que não é o problema que você foi. Estudo passado, já não sei que sou. Mas as que deixem não dá pra escrever. Me escurecer. O tudo que eu já fiz. Desbrou e perdoou o coração. Hoje o próprio evento X. E essa é a minha determinação. Muito foda. Assim, história, porra nenhuma. Mas, mano, que bonito, velho. Nossa, os poderzinhos dos caras. Tá tudo mó bem animadinho. Nossa senhora. Deve ser mais confuso do que o jogo padrão, mano. Mas tá bonito. Nossa! Acerto, refaço. Caralhinho. Foda. 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 É transitório. É triunfante. Isso. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. mas o que é verdade? frustração no fim eu só sou feito de solidão por que então? qual o meu propósito no fim? por que não me deixa aqui triste? você não precisa confiar em mim mas não vou deixar de cumprir assim eu sou mal pelo que eu fiz todos merecem uma segunda chance uma coisa minha existência me faz me sentir mais só nenhuma vida e do que é tão normal acaba com a sua própria dor não te faz mal eu matei eles pela razão errada não entende a dor da minha existência eu entendo então eu quero te ajudar caralho ele tem um bonzinho masque você era forte e ninguém pode tirar sua vontade e como guarda real ela está que eu aprendi um bom e eu acho que é verdade eu acho que é verdade é verdade O que é que eu já fiz? Eu já fiz o coração Hoje o próprio evento fez E acertar, recebe a mão Eu vou lembrar O passado eu já sei que sou Esclarecer o que eu já fiz Sempre vai pesar o coração Hoje o próprio evento fez E acertar, recebe a minha determinação Mano, eu já tava até pensando na nota Eu ia dar um 9 por causa da história Porque eu não entendi porra nenhuma da história Pra mim, esse Sans aqui Ele fez merda, se arrependeu depois Pra mim ele é tipo evento neutro, tá ligado? Evento neutro Não é nem do mal nem do bem Mano, mas depois desse refrãozinho aqui, irmão Eu vou ter que ser obrigado a dar um 10, velho Que pica esse refrão Que pica, mano Pelo que eu me lembro lá do rapzinho do VMZ Eu lembro que ele cantou de 3 Um de luta, que eu duvido que seja esse Mas pode ser Um de erro, meio de glitch Que não é esse nem fudendo E o outro que eu acho que é Eu não lembro o nome É... Del... Céu... Não lembro, não lembro Mas eu acho que era esse aqui Esse aqui ou era o que o VMZ cantou de luta Ou esse que eu não lembro O glitch não era nem fudendo Muito foda Não entendi nada Até porque eu não joguei primeiro Não ia entender nada mesmo Mas enfim Eu tô aqui pela... Pela música, mano E foi muito boa, mano E foi muito boa Muito pica Dou um altíssimo 10 Que refrão maravilhoso, mano Puta merda Que musicão, velho Meu povo Se gostaram Deixa o like só ajudar pra caramba Tamo junto e até a próxima Comprates Tchau, velho Tchau, velho